As imagens são impressionantes e chamaram a atenção, tanto é que ganharam as redes sociais. Elas foram registradas por essa câmera de segurança, que fica na rua JH33, esquina com a JH34. Aqui no asfalto, a gente ainda percebe, inclusive, imagens dos cascos dos animais, porque eram muitos. Esses aqui são dos animais que estavam atrás e acabaram se assustando com o primeiro, que tentou passar direto, olha aqui no chão como é que ficou aqui, o rastro, o cavalo acabou perdendo o freio, o bicho passou direto, acho que não viu que tinha uma curva por aqui, e aí foi batendo o portão da casa, que é logo aqui em frente. A gente vai caminhar para cá, para mostrar, eu estava até conversando com o pessoal da casa aqui, olha só o tamanho desse rastro aqui, que é do animal que tentou parar, viu? Ele, inclusive, a gente percebe que ele tentou parar. Aqui na porta da casa está a Luciana, a Luciana que me contou agora há pouco que ela não estava em casa com a família, tinha viajado para a casa da mãe e, de repente, foi surpreendida com a ligação de uma vizinha que disse, ô Luciana, tudo bem? Vou te ligar de vídeo para te mostrar o que aconteceu, porque se eu te contar, você não vai acreditar. Foi mais ou menos isso. Exatamente, exatamente. Eu estava saindo, quando eu entrei no carro, ela me ligou e falou, Lu, você está em casa? Eu falei, não. Ela, nossa, veio uns cavalos loucos, bateu no seu portão, estragou demais o seu portão. Ele caiu no chão. Aí eu peguei e falei assim, como assim? Não acreditei. Aí ela pegou e eu falei assim, liga via vídeo para mim, então, por favor. Ela, não, vou te ligar e agora. Aí ela me ligou. Quando eu vi, eu levei o maior susto, porque, assim, é impressionante. Se não tivesse gravado, ninguém acreditava, né? E aí, tá aí as marcas, o portão chegou a cair no chão. Os vizinhos que colocaram no lugar, né? Você me contou que os vizinhos chegaram, porque você estava viajando, estava longe, estava no interior, e aí eles decidiram colocar no lugar para não ficar aberta a casa. Isso, porque eu tenho uma cachorra American Bull, né? E ainda é filhote, para ela não sair, eles colocaram no lugar e a minha vizinha ficou de olho na cachorra até eu chegar. E o outro também bateu aqui, no muro da vizinha, né? Teve dois cavalos que vêm em alta velocidade, né? Um cavalo, como a gente já mostrou aqui, passou direto e derrubou o portão aqui da casa da Luciana. O outro cavalo que vinha junto, vocês vão notar nas imagens aí, esse também não conseguiu frear, perdeu o ABS, e aí veio parar aqui. Olha as marcas aqui, esse cavalo ele veio direto aqui, as marcas também, dos cascos do cavalo, bateu aqui, se levantou rapidamente, e aí daqui ele foi embora. Olha, até aqui na parede tem a marca. Olha aqui, deixa eu mostrar aqui, no meu sapato aqui, a marca para você ver o impacto que esses animais vieram correndo de lá para cá. Ninguém sabe explicar por que esses animais corriam tanto. Essa é uma área residencial, aqui próximo tem uma praça, tem uma escola. A Luciana até me contava agora há pouco que ninguém sabe de onde esses animais vieram. O que se sabe é que eles já foram vistos várias vezes aqui na praça, que fica a poucos metros de onde nós estamos, e são animais muito bem cuidados, né, Luciana? Exatamente, só que tem muitas crianças, né, como ele está apavorado, com medo, sei lá o que aconteceu, então assim, a gente tem medo por causa das crianças, né, eu mesmo, tenho um pequeno em casa, o meu não sai muito para a rua, mas tem uma amiga aqui embaixo, né, na rua 32 aqui, que tem muitas crianças, que gosta de brincar, de bicicleta e tudo, e fora, né, a saída da escola. Esses cavalos vêm, ainda pode pegar uma criança e acontecer uma tragédia, né. Olha as marcas aqui, de onde o cavalo veio parar, o cavalo veio parar aqui, ó, nesse local, e o portão ficou todo torto, aí eles colocaram o portão de volta, mas vão ter que trocar a parte de baixo, porque está toda empenada. Agora um detalhe também que eu quero mostrar aqui rapidamente, é porque quem está em casa pode pensar, ah, era uma descida, por isso que os cavalos perderam o controle, na verdade não, é uma subida. A rua JH33, que é a que vem de lá, ela é uma subida bem considerável, e mesmo assim os cavalos vieram em alta velocidade, chegou aqui no cruzamento, eles perderam o freio, ninguém sabe porquê, passaram direto e acertaram o portão da casa da Lu, que agora ficou só com prejuízo, porque o dono dos cavalos, ninguém sabe quem é até agora.